É muito difícil de escolar ser artista de ser eu. É engraçado, eu não entendo o mundo de outra maneira que não seja buscar metaforicamente outras realidades sobre a aparência, sabe? Eu tenho a sensação que eu sempre me comuniquei com essa Letícia de agora, no passado, porque é muito correspondente ao que eu desejava. Eu acho que não acabei ainda, eu acho que ainda não acabei de me tornar o que eu quero ser. Eu, quando me posiciono, me posiciono sempre desejando uma comunidade, sempre desejando que todos tenham a mesma condição que eu tenho. Senão, é meu dever lutar para que isso aconteça, lutar como cidadã, para que todos os cidadãos tenham os mesmos direitos. Eu gosto das liberdades individuais preservadas, das diferenças sendo respeitadas, mas eu não entendo uma sociedade que não pense coletivamente, não pense comunitariamente. tem essa compreensão de que a sua realização não é suficiente para você ser feliz. A realização do outro é muito importante para você ser feliz. O excesso de individualismo me angustia demais. Quando a coletividade também passa um trator por cima das individualidades, isso também me angustia. O não respeito também às diferenças de cada um, assim, também me deixa aflita. A gente tem muita distração para essa problemática do nosso país, nos meios de comunicação. A gente sabe que tem isso, isso tem toda parte, no mundo inteiro, a gente tem os gananciosos distraindo dos problemas reais e colocando problemas imaginários, morais, problemas que não são problemas, não são da conta do Estado, usando isso para oprimir mesmo, para deixar as pessoas preocupadas com o tamanho da saia, o comprimento do cabelo, o decote, o comportamento do fulano, da ciclana ou a opção sexual, preocupado com coisas que não lhes dizem respeito, em vez de perceber que tem que cuidar da sua água que você vai beber, da comida que você vai se alimentar, da segurança que você pode ter de fato, dando condições de que as pessoas não precisem matar para comer ou roubar para comer, você vai se sentir bem mais seguro. Acho que a coisa que mais me dói é quando eu percebo que, ai, fui vaidosa, fui narcisista, passei por cima e não preste atenção, sabe? Isso sempre acontece, eu me culpo muito, sofro de muitos arrependimentos muitas vezes, às vezes tenho esse, puxa, me arrependo de não ter tido mais tempo com as minhas avós, né? De não ter dado mais tempo para pessoas que depois foram embora e não vão ver mais, acho que é isso que mais eu sinto, vai acumulando sensibilidades, né? De dores, puxa, a vida é tão cara, é tão rara, é tão preciosa, né? Estar presente diante de alguém e não perder essa oportunidade, sabe? Talvez eu esteja num momento que eu estou sofrendo um pouquinho de ansiedade, né? Porque a gente vai vendo essa impermanência linda nos demorando, né? E a gente esquece, porque a gente vive no patamar eterno, né? Somos eternos, só que não é, tá passando. Não temo pela minha morte, eu temo por sobreviver às mortes, sabe? Por sobreviver às perdas. Isso é, essa maturidade, sabedoria, né? De saber lidar com a saudade. Isso eu acho que não tem cura, essa melancolia eu carrego. O nosso trabalho é muito de autoconhecimento, muito autoterapêutico, né? Eu gosto muito de Jung, né? Gosto muito de várias referências místicas também, de poetas, que me trazem muita reflexão sobre essa condição humana na vida e na sociedade, né? Eu acho que é extremamente importante a gente compreender o outro, compreender a si mesmo, porque a gente vive num mundo que realmente ele transfere para os cidadãos muitos ônus, muita carga que gera sobrecarga emocional, sobrecarga psíquica, e a gente sabe que isso é de um certo modo, claro, patológico, né? Que deve ser tratado com dança, com alegria, com poesia, com afeto, com música, com amor, com arte, né? Não com arma, não com bala, não com prisão, não com opressão, não com morte. Não vejo esse mundo possível, um mundo de ódio possível. Vejo o mundo da complacência com extrema jurisprudência possível. Só que também, para se chegar nessa complacência, a gente tem que trazer no tecido social caminhos para isso, né? Formadores, reconstrutores, ressocializadores, socializadores, educadores, né? A gente tem que ter essa base de afeto, de construção comunitária. Não acho que o punitivismo ignorante seja algo que me represente. Então, a arte, ela é essa elaboração do espírito para a gente sair dessa ignorância, tratar os problemas todos com amor, com afeto, com humanidade, com a essência do que nós estamos aqui para ser, né? Humanos. Eu não consigo desistir de nada. Ser criativo está sempre buscando saídas. Eu me sinto uma pessoa afinada com o criativo, sabe? Com a criatividade. Então, assim, eu não acho que o caminho é desistir.